Bom dia, senhores! Pessoal, vamos dar uma olhada então no novo pulverizador da Fendt, que é o Rogator, tá? Então acompanha o vídeo de hoje aí que vocês vão pegar bastante informação dele e saber os diferenciais aí desse novo modelo, né, de pulverizador que tem no mercado, tá? É o primeiro pulverizador da Fendt no Brasil, tá? Lá fora já tem há bastante tempo e agora o Rogator chegou aqui pra brigar forte aí, né, numa linha de pulverizadores pra propriedades muito grandes, tá? Então vocês vão acompanhar os detalhes, vocês vão entender pra que segmento, né, pra que tipo de propriedade serve esse pulverizador hoje. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, então esse aqui é o novo Rogator, tá? Novo aqui no Brasil, né, lá fora nos Estados Unidos já tem ele funcionando, trabalhando há bastante tempo E aqui a gente tem um pulverizador de 340 cavalos, tá, pessoal? Com motor 8.4, que é a Acopower também Pra vocês terem uma noção, esse motor é o mesmo do Series S, que lá desenvolve 375 cavalos, tá? A gente vai ter só apenas uma diferença pelo que foi medito no kart dele, que é um pouquinho diferente por causa do posicionamento dele no chassis, tá? Ó, escapamento bem bruto ali, ó, vocês conseguem ver ele saindo aqui, ó, bem nervosão mesmo Suspensão dele, pessoal, regulável, tá? Vamos ver aqui pro lado de dentro, ó De 1,93m, tá? A 1,53m Nessa altura aqui, pessoal, ele vai conseguir deslocamento de até 53km por hora E aí a 1,93m você consegue o deslocamento de até 24km por hora Porque ele limita devido à estabilidade, né, e segurança do equipamento O tanque dele, ele é muito alto, tá, pessoal? E fica até ruim, né, de fazer as gravações E mostrar, mas daqui a pouco a gente vai subir lá em cima Pra poder mostrar melhor pra vocês de outro ângulo, né? Mas o tanque dele é de 3.500 litros Além desses tanques, ele tem mais dois tanques na traseira Que é individual pra você poder colocar produtos a mais, tá? Então se você tiver com a pulverização, às vezes, de um foliar, né, um inseticida E tá passando no lugar da roça e vê que a roça tá meio suja ali e tal Você pode encher um tanque desse aqui inteirinho com glifosato e o outro com atrazina, vamos falar assim Então folha estreita, né, na verdade pega tudo, né, na verdade o glifosato E um seletivo, às vezes, pra folha larga Ou um seletivo pra folha estreita, né, um cletodinho, alguma coisa E aí você tá fazendo sua pulverização ali de inseticida ou um foliar, tanto faz E precisa haver uma mancha de mato, você aciona automaticamente ali no momento E ele faz a injeção direta na barra já do herbicida, né, só naquele pedaço onde você quiser E depois ele volta a fazer a pulverização normal com o líquido que tá dentro do tanque de cauda, tá? Então você tem essa opção também, você pode trabalhar com mais dois produtos ali atrás Totalmente diferentes da cauda que você tá fazendo a pulverização, tá? E ele faz a injeção direta no momento que você quiser e para também no momento que você quer Então, um tancão de aço inox de 3.500 litros Mais dois tanques ali, eu acho que deve ter uns 200 litros cada um, tá? Eles são bem grandes, compridos Barramento de 40 metros todo em alumínio Corte de seção bico a bico Então ele tem o corte bico a bico, não é por... Dá pra cortar também por seção, logicamente Mas ele vai isolar bico a bico conforme sua pulverização Então nisso daí você consegue uma economia, né, de pulverização muito grande Porque, né, antigamente era 7 ou 9 seções Então esse aqui tem bico a bico o corte conforme ele for remontando ali a sua passada Pneusada, pessoal, tudo trelebor, tá? Então tá com a tecnologia melhor que tem hoje, que é o VariFlex, né? Que é o VF, né? Um pneu extremamente forte, resistente, né? É flexível também E também tem a tecnologia Blue Tires, né? Que é a economia de combustível Que é um pneu de alta capacidade de pegada no chão, né? Vamos falar assim, né? Então ele tem muita pegada mesmo Ele dá tração no equipamento, né? Menos patinagem e menos consumo de combustível Então aqui na frente É os mesmos pneus, né, pessoal? Mas só pra vocês terem noção A gente tá aqui com 380, 105, 50, tá? O pulverizador é gigantesco Mas ele é grande mesmo, tá? Ainda que ele tá em cima de uma base aqui Eu acho que de quase 50, 60 centímetros, né? E o vão livre dele, né? De 1,93m Acaba ficando bem maior, né? Então, ó a altura, ó Tá encostado no assoalho dele Inclusive não tem quinas Pra você poder passar num milho de até 2 metros Você consegue passar, porque é tudo revestido Pra que deslize a planta, né? E não acabe cortando os pendões do milho, né? Ou de outra planta que seja mais alta Que você queira comprar A estação de abastecimento, né? Tem vários acoplamentos aqui, né? Então a gente tem acoplamento de 3 polegadas De 2 polegadas Tem outros ali também Que devem servir pra fazer outras funções, né? Aqui a gente tem um painelzinho do Liquid Logic, né? Que é parecido com os pulverizadores da Valtra, né? A família Eles são primos, né? Vamos falar assim Não vamos falar que são irmãos Porque uma é linha premium E outra É a linha mais comum Mais acessível ao produtor, tá? Então a gente tem bolsas pneumáticas ali também Na suspensão, né? Além do sistema de sobe e desce dele Que dá 40cm de diferença Tem todo o misturador ali também E ele fica muito alto, tá? Às vezes, né? Precisa até dar uma escadinha Pra o cara poder abastecir ali Porque mesmo ele menos 60cm Vamos falar que o equipamento de mistura Ia ficar aqui, né? Aí você baixa ele Ele vai ficar aqui ainda Então assim, não é qualquer um Que alcança ele pra colocar, tá? Ele tem um sistema ali de baixar ele Então ele vai ficar mais ou menos Nessa altura aqui, ó Tá? Pessoal, muitas peças, né? De encanamento são em aço inox Isso é muito bom Dura muito tempo Olha a bombona dele aqui, ó A bomba dele é monstra, tá? 3 polegadas também a mangueira 3 ou 3,5, tá? É bem grande Bomba hidráulica, tá? Pra mover ele Então aciona e desaciona A hora que quiser, né? Por parte hidráulica E ele tem um sistema de abastecimento de água Aqui pela frente também, tá? Como ele é muito grande E às vezes você não consegue Pra não fechar as barras Encostar ele do lado do caminhão Que vai fazer o abastecimento Ele tem um sistema aqui na frente Que você encosta de bico Já abastece e volta a trabalhar também Eu acho que eu passei bastantes informações Pra vocês, né? Da parte de fora Lógico que tem muito mais coisas Eu falo pra vocês sempre Eu não sou técnico Sou apenas um agricultor E assim, as informações que eu peguei dele Foram essas, né? Então a gente tem a capacidade 3.500 litros Potência 340 cavalos Vão livre de até 1,93m Podendo regular Ah, o sistema de bitola dele Automático, né? Hidráulico Você pode regular ele Infinitamente De qualquer maneira que você quiser Não tem uma, duas, três posições Você regula ele de 5 em 5 centímetros Tanto só pro lado de lá Tanto só uma roda Tanto como as quatro, né? Você pode fazer o que você quiser Ele é variável o tempo inteiro, né? Na regulagem de bitola Ah, eu quero abrir só a frente Um metro Então ele vai abrir só a frente E a traseira vai ficar fechada Outra coisa muito legal dele É que ele esterça as rodas traseiras também Tá? Então você faz a manobra com ele Pra ele dar menos amassamento Como ele é muito grande Então ele esterça A dianteira E a traseira acompanha Pra que ele vire mais rápido também Tá? A gente provavelmente vai ver ele Mais pra frente no campo Onde vocês vão poder Ver essa tecnologia aí, tá? Além disso daí A gente tem toda a tecnologia Lá dentro da cabine Que a gente vai começar a ver Agora, né? Nessa parte do vídeo aí Então Esterçamento, roda traseira Barras de 40 metros 3.500 litros Motor 340 cavalos Acupower, tá? O que mais? Vão livre de 1,93 E é um pulverizador que É pra propriedade muito grande Porque o rendimento dele é gigantesco, tá? Então o investimento também não é pequeno Pessoal, só mais um detalhe, né? Pra finalizar a parte de fora Que eu não tinha a informação correta Né? Mas a gente tem 567 litros de capacidade de combustível, tá? E 66.2 litros de arla, tá? Então Só pra vocês verem Um motor grande, né? Precisa de uma capacidade também Boa, né? Pra dar autonomia de serviço Outra coisa legal É que ele tem freio a disco, tá? Pra segurar, né? Não é só na parte hidráulica Freio a dianteira também Né? Um freio de disco bem grande Ó Essa suspensão que sobe e baixa dele É toda hidráulica também, tá? Então freio a disco também na dianteira Vamos dar uma olhada aqui na traseira, ó Na traseira não tem já o freio, tá? Então nas duas dianteiras tem freio a disco Pra que ele possa parar, né? Melhor também Aí tinha um infeliz que não tinha onde colocar o papel do doce dele E jogou aqui dentro, né? Uma coisa legal do Rogator É que ele consegue andar no modo caranguejo, tá? Então assim, ele consegue esterçar as rodas de trás pra um lado E essas aqui pro outro Então ele anda meio que de lado assim também Se você precisar, tá? Eu não sei aonde encaixa melhor essa função, né? Mas com certeza se tem Dá pra ser utilizado em alguma parte também Então aqui em cima Deu um trabalhinho pra gente subir Porque a escada tá fechada Não tá aberto ao público aqui Eu achei que tava, mas não tá Então a gente teve que colocar uma escadinha ali pra subir Aqui a gente tem um marcador, né? Do nível do líquido do tanque de calda Tá? Então 3.500 litros Tem um tancão aqui de água limpa Tá? Então esse tanque aqui é só pra água limpa Pra você lavar as embalagens Lavar a mão Né? E pode utilizar ele também Caso precise Você pode pegar água daqui E jogar pro tanque de calda Só o bocal de abastecimento Ó, não sei como que abre ele aqui Mas deve ser aqui Então a gente Tem um bocal de abastecimento Bem vedado Com borracha Tudo em aço inox, tá? Olha as soldas Ó, tancão de aço inox Ele tem uma boia ali já, ó Tá? Tem ali o visor, né? Antigo Mas ele tem uma boia ali Eu consigo ver a boia, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha lá, ó Uma boinha que vai medir o nível do tanque também E vai te mostrar provavelmente lá no painel, tá? Fechado Aqui, pessoal Então esse aqui é o tanque 1 Tanque 2 E tanque 3, tá? Que aqui é onde eu falei pra vocês lá de baixo Que você pode colocar outros É... Outros herbicidas, né? Que você possa utilizar Ou às vezes você tá passando herbicida E acha uma mancha De perceber Você pode colocar um inseticida Pode ser ao contrário também Então aqui ele tem o sistema, ó De cada tanque, ó Que legal Né? Ele puxa na hora Você deixa aberto ali os registros, né? Pra... Se você tiver a intenção de utilizar E ele injeta diretamente já Na barra, né? No sistema No momento em que você precisar, tá? Isso tudo automaticamente Lá por dentro da cabine, tá? Tem que vir aqui Mexer em nada não Você pode utilizar Da maneira que eu falei Então lá, né? Ou um inseticida Ou um herbicida E às vezes aqui Você tá fazendo só um foliar Né? Ou às vezes você tá fazendo o contrário Um inseticida aqui Às vezes herbicida ali Ou às vezes Tem um outro tipo de espécie Aí você vai colocar o produto que você precisar Então você tem três tanques E aqui você trabalha com produto puro, tá? E ele vai utilizar essa cauda Pra misturar aquela ali, tá? E ele vai em dosagem de ml em ml Outra coisa legal que tem aqui É a estação meteorológica, tá? Então a gente tem um sensor aqui, ó Esse aqui eu não sei pra que que serve, né? Mas tem uma ponta de pobre aqui Também deve ser, né? O aliado E aqui a gente tem a estação meteorológica, tá? Então vai medir vento, umidade, né? Que é bem interessante E vai te dar ali no painel A qualidade de aplicação, né? Ele vai te avisar Falar, ó Não tá no momento exato De você tá fazendo isso agora, tá? Se você quer fazer por sua conta Mas ele vai te dar informações precisas Do momento e do local Onde você estiver fazendo a aplicação Independente de qual... A cabine dele é No estilo ainda Ah... Aqui a gente tem um pouco da família de colheitadeiras, né? O manche dele É muito parecido com as colheitadeiras Diferente dos tratores A gente tem... Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver se dá A chave geral dele deve estar desligada Não tá desligada, não Ele vai ligar aqui, ó Então a gente tem um painelzão dele, né? Que é parecido com o dos tratores O volante super... Né? Bonito Bem acabado Né? Com acabamento aqui em costura de couro Né? Tudo costurado em couro Manche da família das colheitadeiras Monitor A parte do Smart Farming ali, ó Que é a parte de pulverização, né? Aqui a gente vai ter a parte de piloto E monitor desempenho, ó Tem câmera lá atrás, ó Né? Tem bastante coisas Né? A parte do esterçamento das rodas Ó... Aqui tem alto, ó Ele pode deixar ele automático pra ele esterçar Ou você pode fazer o modo caranguejo Que eu falei pra vocês Que é esse de baixo Pode fazer ele automático Travar ele pra ele esterçar E deixar no modo normal ali Que seria, né? Só as da frente, tá? Além de muitas outras coisas Tem aí Eu não vou ser audacioso, né? De querer dar informações sobre A parte de pulverização Sendo que é bem mais complexa, tá? E eu não trabalhei com ele Como eu falo pra vocês Pra mim dar informações melhores Eu preciso trabalhar, né? Pessoal, aqui tem um microfone, ó Tá? Que ele deve ter bluetooth no rádio Então fica conectado aí Ao seu telefone E você tá aqui Atende uma chamada Alguma coisa Temos o ar digital, tá? Bem bacana isso aqui, né? Olha que bonita Essa parte do ar digital Aqui temos todas as funcionalidades, ó Aqui a gente tem abrimento É abertura de barras, né? Então Aberturas laterais Aberturas das pontas Temos aqui parte de giro dele, né? Pra ele trabalhar num giro específico Temos aqui O sistema onde ele sobe e baixa a suspensão, ó Tá vendo? Tudo que tiver em laranja, pessoal Se diz respeito à transmissão Ao trator, né? Ou pulverizador Ou a coletadeira andar, tá? Então tudo que você vê Em qualquer equipamento Que tiver em laranja Tá vendo? Laranja Diz respeito A locomoção do equipamento, tá? Então isso fica mais fácil Se você souber a simbologia Aí vai ficar mais fácil ainda Porque você vai saber que laranja São coisas pra andar, né? E dependendo da simbologia que tem Você vai saber, né? Então aqui a gente tem Um controle de giro automático, né? Pra ele manter uma rotação Esse outro azinho aqui Deve ser alguma coisa De gerenciamento automático Da transmissão, tá? E aqui O parking, né? Que vai ser O freio de estacionamento dele, tá? Então tudo que tiver em verde Diz respeito à suspensão E No caso aqui Abertura de bitola Tá vendo? Então a gente tem Sobe e desce da suspensão Abertura de bitola E aqui tem um sistema Sobe e desce também Da 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 suspensão dele, ó Mas parece que aqui Tá os dois Então pode ser Que seja um automático Alguma coisa assim Mas creio que não Porque não pode ficar Subindo e baixando Né? A torta e a direita, né? Você tem que trabalhar sempre Num tamanho só, tá? Manualzinho, né? Um quick start guide Né? Tem aqui um sistema Pra você ver As funções principais Pra Ativar então Buzina Faróis Tal Né? O acionamento do mancho Pra ele andar Pra ele frear, né? Ó Ele tem também Alguns comandos Pra cá, ó Que aqui vai ser Manobra de capiceira, né? Então ele vai diminuir Às vezes a rotação Levantar a barra, né? Pode ser que ele já tenha Isso aí também Aqui a gente tem Levanta e baixa Do quadro central Aqui, ó Das pontas E das barras em si também, tá? Então você pode controlar por aqui Ele provavelmente tem Sensores de barra também, né? Como ele trabalha em grandes propriedades Propriedades planas Ele é pra isso Então ele vai ter Sensores de barras também Pra manter sempre A estabilidade E a altura correta Que você determinar ali Pra fazer a sua pulverização Então, como eu deixei Explicado pra vocês Eu ia passar um pouco De informações Acho que passei até bastante Já dá pra saber muito, né? Sobre ele Logicamente que faltou Muita coisa, tá? Fique tranquilo Que mais pra frente A gente vai ter contatos Com ele Às vezes no campo E vai ver isso Tudo que eu falei Em prática, tá? Então um vídeo estático Um vídeo Ficha técnica, né? Que eu chamo, né? Só explicando Capacidade Potência Mostrando um pouco Pra vocês Do equipamento Vocês veem o que tem Disponível aí no mercado E a Fenty hoje É, tá no topo Da pulverização E acabou de chegar, tá? Já chegou Já chutando O pau da barraca E falou, ó Tá aí, ó Se você quer um pulverizador Top de linha É o Rogator 934H Valeu, pessoal Até o próximo vídeo